Fala aí galerinha, aqui é o Alessandro da S1000, voltando agora de Curitiba Eu e o Luciano, que tem um canal no YouTube ali, da NC700 Tá com o Luciano MK7 Agora vou filmar essa parte aí, próximo, saindo de Fazenda Jum Grande, em direção a Pienha, que tem umas curvinhas A Mata Jum Grande, em direção a Pienha, que tem um canal no YouTube ali, da NC700 Só a Vildo aí na lateral E uma carguinha de certo E aí E aí Essa NC700 sofre na mão do bicho Bicho anda bem E aí 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 Assalto bem bom por aí Nada de buraqueira E aí 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 Estão fazendo as partes de asfalto novo aí na estrada E aí E aí Dois caminhão aí na frente Agora vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Até que tá bem movimentado aí agora né Vamos ver Vamos ver Vamos ver logo de certo Limpa de novo aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí ali tem um solavanco se passa ali e dá uma bordoada então vamos devagar aqui né e aí